O regulamento de 2026 tem dado o que falar e hoje nós vamos entrar nos principais problemas que têm sido abordados pela Fórmula 1. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Pois é, os carros de 2026 nem foram finalizados ainda, o regulamento não está concluído, mas já temos muitos problemas, temos falado para vocês há um bom tempo, já há alguns meses, sobre as questões que envolvem o regulamento de 2026 e agora vamos entrar um pouco mais a fundo. Toda a matéria base está aí na descrição para você conferir. Indo direto ao assunto, o chefe da Red Bull, Christian Horner, se tornou um ferrinho crítico do regulamento 26 por conta do aumento de peso nos carros e também do uso excessivo de energia elétrica. Isso traria consequências sérias para o desenvolvimento do chassi e também para o espetáculo para nós fãs. De acordo com o que tem sido falado pelo Christian Horner, além da redução significativa no motor de combustão, também teremos um aumento significativo na proporção de eletricidade. Hoje, o MGU-K contribui com cerca de 120 kW, algo em torno de 163 HP, e em 2026 vai passar para 350 kW, algo na casa dos 475 HP. A consequência dessa mudança vai ser um aumento na unidade motriz de cerca de 40 kg atuais para 190 kg. É uma diferença absurda para carros que já são os mais pesados da história da categoria. O chefão da Red Bull fala que, por mais que seja positiva a introdução dos combustíveis sustentáveis, a Fórmula 1 deve considerar, antes que seja tarde demais, qual a proporção de energia elétrica e potência do motor de combustão interno que buscam. Não devem criar carros franksteins técnicos que têm no chassi o seu principal problema, já que ele não acompanharia toda essa mudança. Ele afirma que a aerodinâmica ativa, que é algo que ainda não está muito claro o que será, não seria o suficiente para suprir as faltas que uma potência do motor de combustão interna teria. Não teria potência suficiente nem efeito de DRS suficiente para fazer uma ultrapassagem, afirma o Christian Horner. Ele continua dizendo que o motor de combustão interna não deve se tornar um gerador para carregar a bateria. Não podem permitir que os pilotos tenham que reduzir a marcha na reta para poder carregar as baterias. que é algo que inclusive temos falado aqui já há algum tempo, que um dos maiores temores do Horner é que em pistas como Monza, o piloto não possa chegar no máximo. Hoje seria no caso a oitava marcha, ele tivesse que reduzir para a sétima, por exemplo, para poder manter a bateria no nível correto. Horner sugere aumentar de 5% a 10% na direção dos motores de combustão interna, ou seja, aumentar um pouquinho o desempenho do motor de combustão para você ter uma plataforma melhor para as regras do chassi, resolvendo o problema. Ferrari e Mercedes estariam presumindo que os alertas da Red Bull visam apenas fazer uma coisa acima de tudo, que é criar a melhor estrutura possível para o projeto de motor da própria Red Bull, ou seja, seria uma jogada da equipe taurina para melhorar as condições para ela mesma. Um outro concorrente, que não é citado na matéria Quem é necessariamente, diz que a Red Bull gostaria de adiar o novo regulamento de motores o máximo possível, já que ela tem problemas e uma desvantagem técnica no desenvolvimento. E no regulamento atual ela tem uma vantagem muito grande. Lembrando que nenhum carro é tão eficiente aerodinamicamente falando quanto o RB19. Então essa suspeita dos rivais até que faz sentido. Só que aí nós temos um contraponto que vem do diretor técnico da Fórmula 1, o Pat Simons. Ele acredita que as preocupações são exageradas, baseadas em simulações recentes de nove meses. Ele afirma que a Fórmula 1 já está com simulações muito à frente do que o que a Red Bull tem feito, e os últimos testes mostraram tempos de volta semelhantes aos atuais e características de direção mudaram quase nada. Ele também joga a responsabilidade para cima das próprias fabricantes de motores, falando que temendo a Audi, todos rejeitaram a recuperação adicional de energia no eixo dianteiro. Isso porque a Audi em tese teria uma vantagem tecnológica em relação aos demais. Mas você já deve ter visto o nosso documentário falando que a Volkswagen colocou a F1 na mão dela, moldou o regulamento de acordo com o que ela queria. Se você não viu, dê uma olhada, ficou bem legal, foi um dos primeiros vídeos do ano. Simons ainda afirma que as equipes colocaram a desculpa do peso como sendo motivo para recusar a ideia, sendo que pelos cálculos eles aumentariam sim um pouco em uma área, mas conseguiriam reduzir muito em outra, que seria principalmente no tanque de combustível. Então não teria esse prejuízo todo que as equipes estão falando. Lembrando que em 2026, o motor de combustão não fornecerá mais os 760 cavalos que hoje geram nos carros, mas sim algo em torno de 545 a 570. Então você vai ter sim uma redução drástica na potência gerada por esse motor de combustão. Porém, mesmo com o Pat Simons falando tudo isso, o peso continua sendo um problema difícil de resolver. As baterias maiores e os motores elétricos mais potentes já estão precificados no peso total de 190 kg, mas o Simons ainda tem esperança de que consigam tirar alguma coisa de outra parte do carro para você conseguir reduzir um pouco esse peso. O chefe de motores da Mercedes, inclusive, afirmou que se dessem mais liberdade de tecnologia para as fabricantes, as baterias de 2026 possivelmente chegariam na temporada inaugural com o peso e tamanhos semelhantes aos de agora, economizando bastante peso. No mais, o regulamento de 2026 ainda é uma grande incógnita, as equipes estão conversando bastante sobre reduzir o entre-eixos dos carros em cerca de 30 centímetros e a FIA também quer economizar um pouco na caixa de câmbio. Ela deve ter seis ao invés de oito marchas como atualmente, ou seja, voltaríamos para aquele estilo meio década de 90. Em uma atualização da reunião mais recente sobre o caso dos motores, Christian Horner conversou diretamente com os envolvidos, com a FIA, com a Fórmula 1 e aparentemente nessa reunião eles já deram um passo na direção certa, mas não revelaram o que necessariamente vai ser feito para mudar nas regras. Algum acordo deve ter sido costurado e claro que as demais equipes também ficam em cima para todo mundo ficar de olho no que as outras estão fazendo. Fato é que esse regulamento de 2026 está longe de chegar, mas ao mesmo tempo muito perto para as fabricantes e equipes e vamos ter que esperar para ver o que vai acontecer nesse tal Frankenstein que o Christian Horner está chamando. Espero que as previsões dele estejam totalmente erradas, porque senão o show vai perder bastante com carros que não conseguem ultrapassar. Quero saber a sua opinião e a sua expectativa para esse regulamento de 2026 da Fórmula 1 e te convido também, a você que gosta de jogos, a assistir as nossas lives que estão ocorrendo no Ressaca Live de F1 Manager e a comprar seus jogos e gift cards lá na Instant Gaming através do link do canal que você acaba nos ajudando também. Um grande abraço, valeu e falou!